Música Louvarei ao bom Jesus, o Santo Redentor Sua poderosa mão veio me libertar As promessas cumprirá pelo seu grande amor E por graça no Seu rei irei morar Glorifico ao bom Jesus, Santo e fiel Senhor Eu me alegro em sua lei, sempre a seguirei Nada pode me meter, vivo em seu amor Seu querer inteiramente aceitarei Aleluia, eu sei como é meu Senhor No glorioso dia em que Ele do céu voltar Nesta fita me sostém o bom Consolador Pela fé que me ajuda a caminhar Oh bom Jesus, venho morar No meu coração e assim O consolar Glória sem fim Aleluia, eu sei como é meu Senhor Filho do eterno Deus, o Criador Amém.